Alunos com deficiência visual vão receber um óculos especial. É simplesmente sensacional. Ele vai falar para o usuário a questão que está escrita ali no papel. E ainda vai falar sobre o que está na frente das lentes. Para quem não enxerga, é uma ajuda e tanto. Vamos ver na reportagem. Este óculos consegue dar visão para quem tem deficiência. Ele lê palavras escritas, mas também reconhece o rosto das pessoas, a cor da roupa. Um fone de ouvido acoplado no equipamento conta para o usuário do acessório o que ele tem à frente das lentes. Este é um equipamento que pode ser disponibilizado para aproximadamente 500 alunos da rede pública de ensino do DF que tem algum tipo de deficiência visual. Todos os deficientes que frequentam os nossos espaços, tanto de escola inclusiva quanto do CDV, que são cegos, profundos e também pessoas com baixa visão, quase cegas. Então, todos receberão e não é incomodado. É doação porque ele saindo da escola, indo para a universidade, ele precisa levar isso na sua vida. O anúncio da compra dos óculos foi feito no lançamento das obras para a nova escola bilíngue do DF. A instituição que vai ensinar Libras, a língua brasileira dos sinais, vai funcionar na 912 Sul, onde antes estava o Clube da Azef, a Associação de Trabalhadores de Educação do DF. O primeiro módulo entregue vai ter seis salas de aula e capacidade para atender aproximadamente 60 alunos a partir do ano que vem. Precisamos de uma área que pudesse contemplar todas as atividades que uma escola bilíngue exige. Não só as salas de aulas, mas a interação também com as outras comunidades que aqui convivem, um espaço compartilhado, área de esporte, área de cultura. Teremos aqui também um auditório onde as atividades vão poder ser executadas e não caberia em outro local que não fosse esse. Igor, que representa pessoas com deficiência, vê nos óculos e na nova instituição de ensino inúmeras possibilidades. Seria impossível, segundo ele, um aluno da rede pública comprar um óculos de 15 mil reais, o que agora é uma realidade possível. O anúncio da secretária de educação da compra dos óculos Orcan para cegos, que é um óculos que fala à medida em que se focaliza textos e rostos, cara, assim, é muito importante porque, vejam bem, essas duas situações, elas configuram um esforço do governo muito grande para uma minoria que necessita. E o governo está demonstrando para nós que nós somos vistos. O esforço de inclusão, né? Pessoas que precisam e necessitam dessa facilidade por meio da tecnologia.